Nos últimos anos, Curitiba se consolidou como a capital brasileira das cervejas artesanais, concentrando algumas das principais cervejarias e mestres cervejeiros do país. Agora, a cidade vai ganhar um roteiro turístico inédito de degustação por suas principais cervejarias. Promovido pela capital gourmet, empresa responsável pelas principais feiras gastronômicas da cidade, o projeto, batizado de Beer Tour Curitiba, terá início neste sábado, dia 13 de agosto. O roteiro será realizado todos os sábados, a partir das 10 horas, com saída da Praça Tiradentes. Semanalmente, a atração trará um roteiro diferente, passando pelas principais cervejarias da cidade. Na primeira edição, os participantes terão a oportunidade de conhecer as cervejarias Brother Brown, Bierhoff e Nashville, terminando na Swamp. Durante as visitações, que serão comandadas pelo guia e cervejeiro Gabriel Vasquez, os participantes irão, é claro, degustar cervejas e conhecer um pouco mais sobre a história dos empreendimentos, além de ficarem por dentro da produção das bebidas. Fica a dica e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Fica a dica e a gente se encontra na semana que vem.